Olá pessoal, vamos aqui para a quinta parte da construção aqui da nossa apostila. Vamos prosseguir aqui de onde tínhamos parado no vídeo anterior, de uma travada aqui como sempre. Deixa eu escurecer um pouco a imagem aqui da câmera, está saturada. Tem que ficar toda hora configurando isso aqui manualmente. Ok, melhorou. Perfeito. Então nós tínhamos visto aqui a dedução dessas duas fórmulas. A definição do cosseno e do seno por meio da forma de Euler. Então isso aqui seria o método de Euler. Mas antes aqui nós precisamos colocar o que é o θ. Eu não mencionei lá no início o que era o θ. Vejamos aqui, onde é que está o θ. Vejamos se foi por aqui que nós colocamos, não. aqui a gente pode aumentar um pouco, né? Ficou pequeno isso aqui. Ok. Onde foi que nós começamos aqui a usar o θ? Ajeitar. Vamos ajeitar aqui também. FI é defasagem. Ok. Aqui está. Apesar de que na forma polar o θ, ele tem outro significado, né? Ele significa, ele significa a defasagem. Então aqui nesse caso, não sei se convém colocar o θ aqui, não. Acho que compensa colocar a FI, porque de fato nós estamos falando da defasagem. Ajeitar aqui. Então aqui são os valores possíveis para defasagem. Aqui já está correto, aqui já está com o valor FI. Pronto. Agora aqui a gente já começou com essa parte numérica. Aqui dá uma pequena mudada no assunto. Ok. Ok. Está dando uma travada aqui. Vejamos, quando foi que nós introduzimos o conceito do θ. Aqui. Vamos lá, então. Seria o ângulo instantâneo. Vejamos aqui. Ângulo instantâneo. Ângulo instantâneo. Espero que o microfone esteja funcionando dessa vez. Está. Estamos com zero pessoas aí. O que seria esse ângulo instantâneo? É o θ. É o θ. O que é que eu vou colocar aqui? Acho que eu vou colocar aqui. Inserir símbolo. Cadê o θ? O que é que eu vou colocar aqui no modo texto? Vamos ver aqui. Medido. Está difícil, hein, pessoal? Em graus ou radianos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. C. O ângulo θ. O ângulo θ é um quociente. O ângulo θ é um quociente. Então, θ deve ser expresso unicamente em radianos. Então, aqui é uma limitação matemática. Então, na verdade, o radianos seria a melhor forma, mas é difícil enxergar o ângulo, né? Então, a gente prefere trabalhar em graus. Mas, se é um quociente, então você é obrigado a trabalhar com o ângulo em radianos. Vamos a ajeitar aqui. Aqui ficou estranho, né? Vamos colocar aqui tudo que junta aqui na forma de lista. É medido em graus ou radianos. Pronto, ficou melhor. Vamos ver aqui. Então, aqui, θ aqui é uma função de... É a função temporal. Vamos ver aqui. Cadê o... Redo aqui. Cadê aqui? Redo. Redo. Vou até dando as travadas cabulosas aqui. Então, é uma função aqui... Temporal. Opa. Cadê aqui? Equação. Opa. O que eu estou fazendo aqui, gente? Theta de S. Vamos até colocar aqui, dessa forma aqui. Medido em segundos. Ok. E como é que ficaria o gráfico aqui do Theta de S? Vamos lá embaixo pegar o gráfico... Que nós tínhamos feito do tempo. Vejamos... Nós tínhamos feito isso aqui. Não, não gostei desse gráfico. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Pronto. Ok. Vamos tirar tudo isso daqui. Vejamos. Vejamos. Vamos lá pegar os rótulos. Vejamos. 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 Vamos perder tempo com essas bobeadas aqui, essas derrapadas aqui. Então aqui é o teta e aqui é o t. Vejamos aqui. E o teta aqui pode ser graus ou radianos. Vamos colocar graus aqui. Cadê aqui o símbolo do grau? Vamos lá. Aí está. Vamos colocar aqui. Para funções peripódicas, o teta de t é uma função do primeiro grau. Linear, uma reta. Ok, aí está. Agora, isso daqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que esse texto aqui não está muito bem escrito. Vejamos como é que eu posso escrever isso aqui. Deixa eu ver aqui. Mas tem aquela propriedade que nós tínhamos visto antes. aqui. Deixa eu duplicar isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro ali. Aqui. Acho que é profi. Aqui. O teta, ele é cumulativo, né? Você pode fazer vários ciclos. Então, não valeria aqui essa propriedade. Agora a gente pode ver aqui essa inclinação Quanto que seria esta inclinação Então o θ pode ser negativo O θ passa pela origem Na verdade poderia ser defasado aqui Mas geralmente a gente pega aqui no início Agora vamos reduzir aqui esse gráfico Na medida do possível Se o powerpoint permitir E vamos aqui pegar um triângulo Triângulo retângulo Pode ser na cor azul mesmo Ok E agora aqui o ângulo Vamos pegar aqui o desenho do ângulo E que ângulo é esse Deixa eu vir aqui uma letra grega Vejamos aqui Letras gregas Que letra que eu vou pegar aqui pessoal Talvez eu pegue aqui um Vamos pegar uma caixinha mesmo Já que eu não sei Por enquanto aqui Eu não quero dar nenhum spoiler Vamos reduzir juntos isso daqui O que será que é isso aqui? O que será que é isso? Então Isso daqui A tangente desse ângulo aqui Seria Vou pegar aqui Tangente Tangente disso aqui Seria Opa Vamos pegar aqui o Equation Fração É o delta Cadê o triângulo Cadê o triângulo Que não tem? Cadê o toposto Porque a teta adjacente Então é o delta Teta Pelo delta T Opa Não aceita Será que o Equation tem Já esse objeto pronto Aqui? Deixa eu Dar uma olhada aqui Ah Ele tem já Então Para que fazer na mão aqui? Vamos já Pegar o template aqui Pronto Fica mais fácil Apesar de que Eu acho que Deu na mesma aqui Mas é que Às vezes A equação Fica mais simples aqui Pronto Pronto A gente pode pegar Porque como ele é Como ele é Linear Então a gente pode Trabalhar com delta Mas se não fosse Linear A gente teria que Trabalhar com o Com a derivada Ela inseria Vejamos aqui O D A gente não precisa Trabalhar com A derivada não Porque é linear Então tudo bem Aí está E a unidade disso É graus por segundo Mas a gente não Costuma expressar Isso daqui Em graus por segundo A gente costuma Representar em radianos Por segundo Não sei porquê Mas os engenheiros Preferem assim Então vamos Colocar aqui Como radianos Vamos respeitar A forma como Os engenheiros Preferem Usar Estamos com Uma pessoa Aqui acompanhando Deixa eu ver Quem é Se tiver alguém Me ouvindo Aí dá um Olá E um chat Por gentileza Ok Então a unidade Isso aqui Equation É radiano Por segundo Radianos Por segundo Aqui deu Aquele bug A gente já comentou Sobre esse bug Tem que Colocar aqui Ah agora sim Agora deu certo Então Que grandeza É essa Aqui Esse quadrado Esse quadrado A gente chama De Ômega Então vamos lá Equação Ômega Ômega Minúsculo A última letra Do alfabeto grego Aliás Não né Teta Esse Esse ângulo Aqui Pra gente Ele não vai ter Significado Mas A tangente Essa tangente Sim A tangente Aqui É o ômega Vamos lá Equação Então ômega Em radianos Por segundo É isso daqui Delta teta Por Delta t Ou então Vamos deixar assim Tirar aqui Tanto faz Agora Sobre esse ômega Agora sobre esse ômega Vamos lá É a velocidade angular Inserir Inserir Símbolo Cadê o ômega Aqui Então aqui Ômega Também é Função de t Cadê Cadê o ômega Cadê aqui Cadê que tá Aqui Ômega Mas O ômega Não é função de t Mas vamos deixar assim Aqui A gente vai Aperfeiçoando aqui A gente vai colocar aqui Medido em radianos por segundo Medido em radianos por segundo Esse ômega De t É constante É constante É o que importa pra gente Ok Então a derivada Dessa função aqui É É constante Então Vamos pegar esse gráfico aqui Vejamos aqui Então aqui eu tenho O O Teta E o Ômega Vamos colocar aqui numa outra cor Primeiro Colocar aqui na horizontal Cadê aqui Os colores Onde é que está aqui Ômega Aí está E Ômega Nunca pode ser Negativo Só formatar Isso aqui Caixa de texto Opa Vamos lá Então o ômega De t Jamais Pode ser Negativo Porque Representaria Você retornar no tempo Então ele vai Sempre Avançando Sempre avançando Mesmo pra Sequência de fase inversa Como a gente vai ver Mais pra frente Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver quanto tempo Já deu aqui De live Meia hora Ainda tem tempo Aqui pra prosseguir Ok Vejamos aqui Tem gente que chama de Frequência angular Mas eu não gosto de chamar de Frequência angular não Prefiro chamar de Velocidade angular Que é o certo A gente chegou a ver um slide Lá na frente A gente comentou Isso aí A questão do giro A velocidade De giro Só que aqui Não tá muito bem Como eu queria Vamos voltar aqui Vamos pegar esse slide mesmo Apagar tudo isso aqui Apagar isso aqui Vejamos Vamos pegar um texto aqui Então isso daqui Que é um fasor Formato Agora acaba a seta Aumentar aqui a seta Vejamos Acho que talvez Dei pra aumentar isso aqui Eu tô pensando Nas aulas também Pra o pessoal Enxergar isso aqui Legal Agrupar Agrupar Aqui é o fasor Aqui é o eixo real Aqui o eixo imaginário E aqui o ângulo de giro Vamos pegar aqui A curva aqui pronta Pra gente Tem aqui um ângulo Então aqui é o ângulo teta É o ângulo instantâneo É o ângulo instantâneo Vamos pegar aqui em cima É o teta de t Aqui Ué Aqui Aqui Vou mandar isso aqui para trás, travou, não vai dar, deixa assim mesmo, então aqui é o teta, e aqui nós temos o sentido do giro, vou colocar aqui a seta, vamos lá de novo aqui acertar essa seta aqui, não estou conseguindo acertar, aqui você tem o giro, que é o próprio ômega. Esse teta aqui a gente pode medir em radianos, para ficar coerente aqui. Mas o teta pode ser em graus, o ômega que a gente costuma chamar em radianos. Pronto. Então, o teta é igual a ômega t. Onde está aqui? Pronto. Vamos lá. Teta é igual a ômega vezes t. Ok. Radianos ou graus? Aqui acho que fica mais fácil colocar em radianos, né? Porque o ômega já é medido em radianos. Essa aqui é uma fórmula importantíssima para sistemas alternados. Ok. Agora, tendo essa fórmula aqui... Eu vou até mudar a cor dessa fórmula aqui, porque ela é bastante importante. Agora, vejamos aqui... Vamos tirar aqui... Vamos colocar já o teta aqui de uma vez, vamos pegar partindo do zero, da origem, né? Então, o delta se transformando em valor instantâneo aqui de teta e t. Agora, se t é igual ao período. Vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui... Equação... Texto normal... Logo, se isso daqui. Então... Se isso daqui é... Então... então o teta é igual a uma volta completa a formatação aqui está maluca teta é igual a um giro completo que é 2π 2π então o ômega é 2π sobre o período o período é o inverso da frequência não é mesmo então vamos centralizar isso aqui já estava então o ômega ele seria 2π vezes f o f aqui é segundo a menos um um sobre segundo aqui é 2π radianos então radianos vai virar radianos por segundo radianos por segundo aqui vamos ver aqui radianos por segundo opa opa perfeito já vou até salvar aqui agora agora então definindo então aqui o teta é ômega t vejamos então aqui é ômega t aqui mas não vou ficar substituindo aqui não aqui não precisa vejamos aqui onde que é salutar fazer essa substituição porque esse teta aqui pra gente não é importante nossos cálculos a gente não vai usar o teta a gente vai usar o ômega o t ômega ok mas eu posso colocar aqui isso aqui bem pequenininho aqui no canto aqui vamos colocar pequeno aqui vamos repetindo essa formulinha aqui todos eles aqui vamos copiar aqui apesar de que aqui a minha câmera vai ficar na frente durante as aulas então eu vou colocar aqui pronto a gente vai sempre lembrando do que que é esse esse teta porque o teta pra gente não importa não é relevante quantos slides aqui a gente pode corrigir esse erro que deu aqui essa formatação errada aqui pronto só saber lidar com aquele com esse bug do equação do equação pronto vamos lá essa parcela aqui elevado a j ômega mas antes antes temos que colocar um outro detalhe aqui como é que eu vou colocar vamos ver vamos ver vou tentar de novo aqui pegar isso aqui pegar isso aqui e aqui seria elevado a menos j ali né menos teta aqui acho que eu tenho aqui vou fazer uma cópia aqui pra ganhar tempo olha só o t não pode ser negativo aqui né até daria né mas 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 se o t aqui é negativo aí mudaria também a seno e cosseno né tanto ele que se o ômega aqui é negativo então j vezes menos ômega vezes t então vamos subir isso aqui cadê aquela figurinha lá que nós tínhamos visto lá em cima aqui estamos com 63 slides aqui podemos simplificar essa figura pra não poluir muito né vamos tirar tudo isso daqui isso daqui é o próprio ômega e aqui eu não vou colocar o teta vou tirar aqui o teta opa então esse daqui seria o ômega positivo e aqui eu teria o ômega o menos ômega então a seta aqui é invertida estaria aí então essa parcela elevada j teta corresponde ao movimento circular de raio unitário no sentido anti-horário do plano complexo e a parcela elevada elevada menos j teta é o movimento circular de raio unitário no sentido horário do plano complexo vamos ver aqui então a vantagem do modo de Euler é que a gente escapa da geometria a gente trabalha com números só que como a gente escapou da geometria então a gente não pode mais trabalhar com graus é só radianos ok já falamos ok aqui está o giro então aqui o teta em graus aqui em radianos j vejamos aqui teta teta zero pi sobre 2 ok beleza então aqui os valores aqui 1 mais j menos 1 menos j ok isso aqui a gente não vai usar muito não aqui a definição do número pi que nós já vimos então aqui fiz aqui uma revisão pronto estamos com 63 slides o material está ficando caprichado aqui depois eu vou ter que revisar aquele documento do Word que é a postilha no sentido texto corrido agora vamos ver aqui então as 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 funções temporais a gente colocar aqui nos slides mas agora a gente vai ter que usar o o circuit maker então vejamos aqui para vocês vai dar uma desaparecida espera aí não desapareceu não ele manteve para vocês manteve aí então a gente vai ter que ir lá no circuit maker para capturar as imagens para colocar aqui no power punch então vamos lá para o circuit maker como é que eu vou fazer aqui cadê aqui a plataforma de string cadê aqui já no circuit maker aí está ficou pequeno para vocês está bem reduzido vamos dar uma diminuída aqui se não ninguém vai enxergar nada aí deixa eu redefinir aqui a a tela aqui do circuit maker está cortando aqui as extremidades não sei por que motivo estranho mas tudo bem acho que já estamos para enxergar aí temos nosso tutorial também você pode seguir lá depois e vamos lá vamos aqui vamos colocar no modo analógico e vamos pegar aqui device vocês não estão vendo mas tudo bem porque tem um tutorial lá apesar de que seria bacana seria bacana colocar para vocês a a obtenção aqui da dos recursos então o que eu vou fazer aqui gente eu vou fazer uma outra coisa eu vou inverter aqui a a captura eu vou pegar vou trocar as telas aqui vocês pegam a captura completa deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer pegar aqui a tela capturar a tela do notebook pronto tá aí vamos dar uma ampliada aqui tem que tirar aqui o circuit maker da frente vamos ajeitar aqui vamos ajeitar aqui tá difícil ajeitar aqui as coisas ok ok deixa eu ajeitar aqui depois que eu estou gravando esses vídeos antes para a gente não perder tempo na nossa aula com esses detalhes aqui senão a gente perde muito tempo na aula a aula não rende pronto mas eu acho que ainda assim eu vou pegar aqui o menu aqui em cima para vocês como é que eu vou fazer aqui acho que o menu importa interessa aqui para vocês ok então eu estou aqui no modo analógico isso aqui para mim aqui fica mais difícil mas tudo bem são ossos do ofício vamos lá vamos lá vou pegar nossa fonte aqui aqui eu posso pegar em analog analog instruments signal generator eu posso ir aqui em instruments analog signal generator tanto faz tá aí nosso gerador então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ajeitar isso aqui vamos pegar aqui um resistor como é que eu vou fazer aqui vejamos vamos colocar aqui o terra vamos fechar o loop ok já está para rodar vou colocar aqui a fonte de tensão perdão a ponta de prova do osciloscópio deixa eu ajeitar aqui o microfone senão minha voz vai ficar travou aqui grudou na mesa aqui devia ter mudado antes aqui para minha voz ficar melhor ok aí está a nossa senoide e eu só queria essa senoide aí para colocar lá na figurinha lá do powerpoint só que eu estou vendo aqui que para você está meio cortado deixa eu ver se eu consigo pronto agora como é que eu vou fazer aqui isso aqui para para mandar lá para o powerpoint vou ter que dar um print screen aqui agora que eu vou ter que pegar aqui um editor e compensa de repente trocar inverter aqui as cores as cores porque senão se o cara for imprimir o cara vai se lascar cadê o meu editor de desenho aqui difícil achar aqui as coisas mas a figura ficou ruim porque ela não centralizou em zero mas tudo bem tudo bem não tem problema agora vamos voltar lá vamos voltar para o powerpoint cadê aqui o powerpoint cadê aqui o powerpoint mas essa função aqui não ficou boa bom mas tudo bem tudo bem só que esse verde aí ficou meio ruim deixa eu inverter aqui vamos ver aqui vamos ver aqui cadê a aqui essa daqui é a vamos ver aqui travou vamos lá f de t é bom colocar f de t para a gente não confundir com frequência porque a nossa frequência é constante esses bugs aqui são infernais função temporal cadê aqui f de t é igual a seno de teta se aqui teta é ômega vezes t deixa eu ver aqui cadê o aqui ômega vezes t deixa eu ver se tem alguém falando comigo não tem ninguém aqui vai dar aquele bug de novo aqui está agora se nós quisermos colocar a função cosseno temos que modificar lá no no circuit maker então vamos voltar lá para o circuit maker estamos terminando aqui esse vídeo não quero passar muito de uma hora cadê aqui a tela pronto está aí agora o que eu tenho que fazer aqui para isso daqui é se tornar se bem que um kilohertz é muita coisa mas tudo bem mas na figurinha não está aparecendo né então tudo bem o que eu vou ter que fazer aqui eu tenho que criar aqui uma defasagem é o que eu vou ter que fazer então vejamos aqui a minha frequência aqui é de mil hertz então meu período é de um milissegundo um milissegundo agora aqui para ser cosseno ele tem que estar adiantado em três quartos do período ele tem que estar adiantado aliás tem que estar adiantado em um quarto de período o que equivale a um atraso de três quartos é o delay aí então seria zero seria 750 milissegundos mas não é milissegundo né porque seria milissegundo se fosse um segundo de período mas como é um milissegundo de período então aqui é micro aqui é aqui é S maiúsculo mesmo não é S de símen não o circuito de místico está errado aqui era para ser o S minúsculo aí mas é assim mesmo aqui no circuit maker ok então eu coloquei um atraso aqui de três quartos de período 750 microsegundos vamos conferir aqui se está correto aqui ok vamos rodar então olha lá só que eu não quero que ele mostre esse esse atraso aqui né que fica feio então o que eu faço aqui é ao invés dele atrasar três quartos ele adianta um quarto então aqui vamos trocar 250 acho que é negativo aqui 250 pronto aí está então vamos dar aqui o print screen na tela vamos lá no editor de desenhos vou recortar aqui a figurinha agora vou dar o invert aqui nas cores negativo e aqui agora aqui vamos voltar para o powerpoint aqui está então aqui é cossino tem que ajeitar isso aqui cadê aqui o cosseno cosseno teta e olha aqui cosseno de ômega t opa e vamos colocar aqui também a origem aqui para ficar bem delimitado aqui só que o tempo aqui ele tem que vir aqui o tempo aqui ele vai no centro aqui da figura porque não tem offset e para nós aqui não vai ter offset mesmo pronto está aí agora o que a gente pode perceber a função cosseno ela é simétrica horizontalmente enquanto que a função seno não é simétrica foi por isso que a gente obteve aqui naquela propriedade de que o menos cosseno é igual a mais cosseno de mais teta é cosseno de menos teta nós tínhamos obtido aqui nesse cálculo aqui nós tínhamos feito essa análise aqui anteriormente está aqui então isso daqui a gente pode observar aqui como é que eu vou colocar aqui estamos out of space sem espaço vamos centralizar agora no caso do seno aí troca o sinal aqui cadê aqui gente é difícil alinhar aqui pronto vou dar uma ajeitada aqui para finalizar então aqui agora eu vi uma conclusão aqui com relação a isso vou pegar aqui uma janela de texto vamos copiar aqui então aqui vamos copiar isso aqui também isso vai ser importante aqui deixamos como é que eu vou colocar isso aqui a função seno perdão cosseno função cosseno é simétrica no tempo a função seno não é simétrica no tempo deixa eu ouvir aqui ok isso vai afetar a questão da potência vamos ver aqui por causa da simetria temporal as fórmulas das potências sobre funções cossenoidais não geram offset sete agora aqui por causa da assimetria temporais as formas das potências sobre as funções senoidais geram offset isso aqui torna o cálculo mais difícil o cálculo fica mais complicado então vou estender aqui por esse motivo preferimos trabalhar com a função cosseno ao invés de trabalhar com a função seno então nós não veremos mais a função seno acabou então a função seno fica para o passado vamos trabalhar só com função cosseno então pessoal já deu uma hora e treze tá bom já por essa aula já estou cansado vamos ficando por aqui até a próxima pessoal tchau tchau